E agora a gente traz mais um caso absurdo de violência contra a mulher. O caso aconteceu em junho, mas só agora as imagens foram divulgadas. Vamos ver juntos, ó, câmeras de segurança mostram ali a vítima entrando no elevador carregando a filha no colo. O homem, esse de camiseta vermelha, que é ex-marido dela, bate várias vezes no braço dessa mulher que tenta se defender. Não vamos esquecer que ela está com o filho de colo no outro braço. Na época ela não registrou ocorrência, mas após ser vítima da violência do ex novamente, ela cansou, decidiu procurar a polícia. O agressor acabou preso, ainda bem, no dia 17 de outubro, e a mulher conseguiu uma medida protetiva contra ele. Esse caso aconteceu em Campina Grande, na Paraíba, a gente faz questão de mostrar o rosto desse homem, porque mesmo sabendo que estava sendo flagrado pela câmera de segurança do elevador, ele não hesitou em bater nessa mulher. E se ele fez isso sabendo que estava sendo filmado, imagina só o que essa mulher não sofreu já na mão desse homem entre quatro paredes. Que ele fique preso e que essa mulher tenha, por lei, a garantia da segurança.